Colocas Luiz de Broz Em sétimo, Farro Oitavo, General Coelho Na nona colocação Radar de Brigui E último, afastado Mister Martini Entram pela variante Xing Tong Tem a ponta Galbas Em segundo Lin Fatal Em terceiro Em quarto Aberto Fazer o Mães Urgente Bem Na quinta colocação Luiz de Broz Em sexto Junto aos Paus O Gulliver Final da variante Xing Tong Tem a ponta Galbas Em segundo Luiz de Broz Lá por fora O piloto vem tranquilo Romitório da curva Chegada E entram pela reda Final A três Quatrocentos Do vencedor Xing Tong Tem a ponta Galbas E cá por fora Luiz de Broz Lutam pela segunda E avança sobre o ponteiro Luiz de Broz Avança por fora Já dominou Livrou cabeça E Galbas Avança pelo meio Na luta Pela segunda Luiz de Broz Abrindo um pouco O Farro Inicia a boa Atropelada Vai avançando lá por dentro Gulliver Na ponta Luiz de Broz Um corpo inteiro Cá por fora Vai avançando Farro Tomou a segunda Na ponta Luiz de Broz O Farro em segundo Galbas em terceiro Luiz de Broz Firme e fácil Cruza uma faixa Final Luiz de Broz Farro Galbas Mister Martini Gulliver Até a última colocação Para a Liga Fatal Vamos aguardar o placar